Estão ouvindo? Marchando, marchando, vêm os soldados. O rei Nabucodonosor, do grande reino da Babilônia, está se aproximando da terra de Judá com seu grande exército. Aproximando, aproximando. Os soldados entram na cidade de Jerusalém, que é a capital. Judá era a terra onde vivia o povo de Deus naquela época. Mas agora, por causa desta desobediência de adorar aos ídolos, é um dia triste para o povo. Escutem. É um grande dia de vitórias para o rei Nabucodonosor. Há sofrimento, destruição e morte na cidade. E o rei Nabucodonosor tem uma ideia. Vou levar comigo, como cativos, algumas destas pessoas de Jerusalém. Sim, vou levá-las até a Babilônia. Deixe-me escolher. E Nabucodonosor manda que o povo passe à frente, para que ele possa escolher os que quer levar consigo. Cada um pode passar em minha frente. Eu vou indicar quem vai e quem fica. Ela fica. Ele fica. Ela vai. Esta vai também. Não, este fica. Veja aqueles quatro mocinhos ali. Ei, vocês. Vocês quatro mocinhos ali. Sim, vocês. Agora, começando com você. Quais são seus nomes? Ananias. Misael. Azarias. Daniel, majestade. E o que é que vocês fazem aqui? Nós somos da linhagem real, uma parte da família do rei. E qual é o seu serviço, então, na corte real? Somos estudantes. Estudantes, hein? Hum. Ah, general. Cuide bem destes quatro mocinhos. Eles irão para a Babilônia também. Por certo, ali terei um serviço todo especial para moços bonitos e inteligentes como estes. Podem levá-los. Podem levá-los. O próximo. Você fica. Você vai. Você vai também. Não, não. Ele fica. Ele vai. E lá se foi o povo que Nabucodonosor escolheu, marchando para a Babilônia. A Bíblia nos fala que no caminho o povo chorava mesmo, mas não tinha escolha. Tinha que ir. Vejam só, crianças. Daniel e seus amigos, mesmo sendo levados como cativos, amam ao Deus verdadeiro. Eles nunca adoraram aos deuses falsos, mesmo quando muitos dos vizinhos e parentes o fizeram. E agora estão numa terra estranha. Entre o povo que também adora aos ídolos, como muitos no seu próprio país. Escutem agora. Daniel está orando. Ó Senhor meu Deus. Ó Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac, Deus de amor. Tenha compaixão agora para com os meus três amigos e para comigo. Ajuda-nos, mesmo nesta terra pagã, a viver de uma maneira que teu santo nome seja honrado. Amado e glorificado. Ah sim, é uma terra completamente diferente, entre um povo diferente. Um povo que nunca ouviu do Deus verdadeiro. Até os nomes dos moços são mudados. Recebem nomes babilônicos de Sadraque, Mesaque, Abdenigo e Beltesazar. Todavia, Daniel continua a ser chamado Daniel mesmo. Mas será que o rei Nabucodonosor vai lembrar de Daniel e seus três amigos? Ou vai esquecer? Durante três anos, Deus ajuda Daniel e seus amigos a aprender a língua babilônica e também a entender muitas coisas dessa nova terra. Daniel se torna sábio e Deus o ajuda a entender certos sonhos e visões. Finalmente, chega o grande dia. O dia em que o rei escolhe, dentre o grupo de moços treinados, quem vai servir como seus servos especiais. Cada moço daquele grupo veste-se com roupas finas. Um por um, os moços passam diante do rei Nabucodonosor. O rei conversa com cada um, fazendo-lhes perguntas muito difíceis para responder. Afinal, Nabucodonosor faz a sua decisão. Eu, o grande rei Nabucodonosor, escolho para serem meus servos especiais aqui no palácio. Daniel, Sadraque, Mezaque e Abidênigo. De todos os moços aqui, não há outros tão bonitos, saudáveis e sábios como estes. São dez vezes mais sábios do que qualquer outro sábio em toda a terra da Babilônia. Usamos uma conversa entre Sadraque, Mezaque e Abidênigo. Lembrem-se, estes são os três amigos de Daniel. Escutem. É realmente incrível. E onde está este ídolo, Sadraque? Fora da cidade, lá no campo de Dura. E você já ouviu? Sim, Mezaque, eu já ouvi. Então é verdade mesmo. Vejam, nunca na minha vida tenho visto nem ouvido de um ídolo tal. É feito de ouro. Tem mais de trinta metros de altura e quase quatro metros de largura. E o rei tem ordenado que todos os homens têm que se curvar diante do ídolo e adorar. Todos os homens, Sadraque? Todos, Mezaque. Dizem que se não se curvarem serão lançados numa fornalha ardente. E nós, nós não podemos nos curvar diante de um ídolo. Pois é, somos os servos do Senhor Deus. E Ele nos ordena claramente não adorar aos ídolos, mas sim somente a Ele que é vivo. E mesmo que estejamos muito longe de nosso povo e de nossa terra, nunca deixaremos de crer no Deus vivo. Nem de orar a Ele. Nem de servi-Lo. Bem, mesmo que eles me lancem na fornalha, não me curvarei diante de um ídolo. Nem eu, Sadraque. Nem eu. Isto prometo com todo o meu coração. Então decidimos. Nós três não nos curvaremos diante do ídolo dourado do rei Nabucodonosor. Logo, vem um servo do rei procurando os três companheiros. Sadraque, Mezaque, Abedênico. Sim, senhor. O que é? O rei Nabucodonosor manda que apareçam diante dele. Muito bem, nós iremos. Escutem, devem estar preparados para se defender. Mas como? Bem, há certos inimigos de vocês que têm falado mentiras a seu respeito. Mentiras? Como? Durante todos estes anos, vocês têm servido muito bem como governadores aqui na Babilônia. Mas estes inimigos disseram ao rei que vocês, todos os três, recusam-se a curvar-se diante do grande ídolo de ouro. Vejam como mentiram. Mas será fácil. Somente provem ao rei que isso é mentira mesmo. Mas não é mentira. É a verdade. A verdade? Então nada mais pode salvá-los. Nada. Vocês têm desobedecido ao mandamento do rei. Logo, os três amigos estão na presença do rei Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque, Abdenigo, venham diante de mim, seu rei. Vocês governam a província da Babilônia sujeitos a mim, não? É verdade, ó rei. Então, certamente vocês sabem sobre o meu mandamento. E que todos devem adorar ao ídolo de ouro que eu, o grande rei Nabucodonosor, levantei. Sim, sabemos deste mandamento, ó rei. É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenigo, que vocês se recusam a servir aos meus deuses e também a adorar a imagem dourada que eu levantei? Sim, ó rei. É a verdade. Traição, lance para a Fornânia. Silêncio, silêncio. Agora, ouçam bem as minhas palavras. Se vocês estão prontos a curvar-se até ao chão e a adorar a imagem que eu levantei, então, tudo irá bem com vocês. Mas, se recusarem, serão lançados na fornalha de fogo. E quem? Quem é o Deus que os livrará disto? Pensem bem naquilo que tenho dito. Ó rei, não precisamos pensar mais nisto. Já temos decidido. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, esta é a sua resposta, hein? Bem, aqui é minha resposta para vocês. A morte! A morte na fornalha de fogo ardente! Capitão da guarda, chame seus soldados mais fortes e mande que eles amarrem estes três homens. Enquanto isto esquente mais a fornalha, sete vezes mais quente do que em qualquer outra ocasião. Leve-o já! Leve para a fornalha! Vamos levá-lo! Agarra-o! Vamos levá-lo para a fornalha! Majestade, o senhor pode ver que as chamas são tão quentes que estão queimando os soldados, que estão levando os homens para a fornalha? Vejo sim, mas lancem os três lá dentro. Eu o ordeno. Sim, ó rei, está feito. Já estão na fornalha. Deixe a porta aberta. Quero vê-los completamente queimados. Não se aproxime, majestade. As chamas são tão quentes que todos que se aproximam são queimados. Olhem! O que é que estou vendo? Nós não amarramos três homens e os lançamos na fornalha? Verdade, ó rei. Foi o que fizemos. Mas... Mas agora eu vejo quatro homens. Estão soltos e passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Sadraque, Sadraque, Mezaque, Abidênigo, servos do Deus Altíssimo, saiam daí, venham para fora. Vejam todos! O fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça. Nem as suas roupas se mudaram. Nem cheiro de fogo passou sobre eles. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mezaque e Abidênigo, que enviou o seu anjo e os livrou da morte. Por isso, eu, Nabucodonosor, faço esta lei. Todo o povo, nação e língua, que disser qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Mezaque e Abidênigo, será destruído, pois não há outro Deus que possa livrar como este. E Sadraque, Mezaque e Abidênigo continuaram a servir como deputados de Nabucodonosor lá na Babilônia. E não havia outro Deus tão grande como o Senhor Deus. Não porque Nabucodonosor o disse, mas porque era na verdade. Era a verdade naquela época. É a verdade nos dias de hoje. E será a verdade para sempre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL